Tudo bem meus caros drugs? Sejam bem-vindos a mais um podcast com a minha opinião e minha nota no final do vídeo. E hoje vamos falar do filme Super Hornio Brothers, em bom português, Irmãos Super Hornio. A paródia adulta de Super Mario Bros, aproveitando o sucesso da animação de Super Mario Bros, o filme, lançado este ano. Mas antes de continuar, peço por favor para você deixar seu like para não esquecer. É rápido, não custa nada e você estará me ajudando bastante. E se você gostar deste conteúdo e ainda não for inscrito, se inscreva, pois toda semana sai conteúdo novo por aqui e você vai poder receber em primeira mão. Super Hornio Brothers é uma paródia pornográfica adulta sobre os famosos irmãos encanadores do Brooklyn, Mario e Luigi, que precisam resgatar a princesa Peach das garras do terrível rei Koopa, que vive em um mundo paralelo. Essa fita parodia a adaptação lançada em 1993, estrelada por Bobby Hoskins e John Leguizano, como os irmãos Mario, e que foi baseada no famoso jogo eletrônico desenvolvido pela Nintendo em 1983. Essa paródia é dirigida pelo falecido Bucky Adams e foi lançada pela Midnight Video. Embora seja uma paródia de uma franquia popular e estrelado por várias lendas da indústria do entretenimento adulto, Temos aqui a lenda Ron Jeremy, como Squid Hornio, algo como o Rodo Contesão, T-T-Boy como Hornio Hornio, o próprio Bucky Adams como King Pooper, algo como o Rei Cocô. Os direitos de Super Hornio Brothers e sua sequência, Super Hornio Brothers 2, também lançada em 1993, foram comprados pela Nintendo Corporation Ltd., segundo a lenda popular, para serem destruídos. No site oficial de Ron Jeremy, o mesmo observa que essa compra das paródias pornográficas para interromper a distribuição é inédita. Como tal, as cópias de ambos os filmes tornaram-se excepcionalmente raras nesses 30 anos desde seu lançamento. Porém, isso mudou em 2011, quando dois pesquisadores de cinema descobriram uma cópia em VHS usada do longa, a venda em Aurora, no Colorado, por um vendedor que negociava coleções de locadoras de vídeo extintas. A fita foi digitalizada e remasterizada na Califórnia como parte de um projeto de revisão educacional de uso justo. Este artefato é um dos primeiros exemplares conhecidos de uma paródia de filme adulto de... um jogo eletrônico. Nesta paródia, uma onda de energia envia o programador, isso mesmo, programador e não encanador, de computador Squid Hornio e seu irmão Ornio Hornio para o cyberspaço, onde eles se encontram, fazem sexo com a mulher-aranha da bela Christy Lynn, com a dona do mal Elisa, com a rainha do bondage Bondori e, é claro, com a princesa Perlina. E até brigam com vários personagens do jogo. Eventualmente, eles saem do computador, mas Pooper também, e eles têm que impedir-o de ter filhos e dominar o mundo. Após ficarem presos dentro do computador, Squid acabou resgatando a princesa do rei Pooper, jogando-o em uma banheira e transformando-o em fumaça. E a história? Bom, não tem. A ideia era filmar um filme de sexo em quadrinhos sobre o tal jogo de computador, em três dias, a partir de um roteiro de 37 páginas. Nele, havia seis cenas de sexo, figurinos bizarros, onde a dupla usa macacões vermelho e verde sobre uma camiseta branca e só, maquiagem maluca e cenários surreais. A Midnight Video transformou o projeto em duas partes, três dias foram reduzidos para dois, e o diretor adicionou mais quatro cenas de sexo improvisadas. Essa bagunça se tornou um clássico do cinema adulto e das paródias Triple X. E é por conta de tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo, que minha nota para o filme é 1 de 10. Apesar de ser mal feito, não dá para negar que esse é um predecessor de um enorme campo da erótica moderna. E é isso, meus caros drugs. Se já viu ou vai ver o filme, comente o que achou. Se gostou, deixe seu ultra like. Se não, deslike. Se inscreva no canal para apoiar se você ainda não é inscrito. E até o próximo podcast. 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 Obrigado.